Eu sou a Lúcia do Jardim Regina, venho a desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os vasianos. Corneta da Bola, parabéns! 2017 vocês foram magnificamente ótimos. Parabéns, amo vocês, Feliz Natal, próspero Ano Novo para todos vocês do Corneta da Bola. Beijo meninos, tchau! Tchau!